Como você deve ter visto no título desse vídeo, bora lá. O procedimento é muito simples. Abra o teu Facebook, vá do teu lado esquerdo superior em perfil. Agora vem aqui em mais, clique sobre e clique em arquivo dos stories. O arquivo de story, né? E aqui são todos os arquivos que você vinculou nos stories do teu Facebook. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Quero saber a sua opinião.